Se alguém me perguntar o que aconteceu Onde foi parar aquele nosso amor E se alguém quiser saber se você me esqueceu O que eu digo pra esconder a minha dor Os meus olhos vão me entregar Depois que uma lágrima rolar Quem olhar pra mim vai perceber Que ainda te quero demais Nem vou precisar responder Como é que eu estou sem você Eu tô sofrendo com a falta que você me faz Depois que você foi embora Meu mundo ficou tão vazio Por dentro meu coração chora A solidão faz tanto frio Você roubou a minha vida E me deixou enfeitiçado Agora não tem mais saída Preciso ficar do seu lado Só você não vê que estou apaixonado Se alguém me perguntar o que aconteceu Onde foi parar aquele nosso amor Se alguém quiser saber se você me esqueceu O que eu digo pra esconder a minha dor Os meus olhos vão me entregar Depois que uma lágrima rolar Quem olhar pra mim vai perceber Que ainda te quero demais Nem vou precisar responder Como é que eu estou sem você Eu tô sofrendo com a falta que você me faz Depois que você foi embora Meu mundo ficou tão vazio Por dentro meu coração chora A solidão faz tanto frio Você roubou a minha vida E me deixou enfeitiçado Agora não tem mais saída Preciso ficar do seu lado Depois que você não vê que estou apaixonado Depois que você foi embora Meu mundo ficou tão vazio Por dentro meu coração chora A solidão faz tanto frio Você roubou a minha vida E me deixou enfeitiçado Agora não tem mais saída Preciso ficar do seu lado Só você não vê que estou apaixonado Depois que você foi embora Meu mundo ficou tão vazio Por dentro meu coração chora A solidão faz tanto frio Você roubou a minha vida E me deixou enfeitiçado Agora não tem mais saída Agora não tem mais saída Agora não tem mais saída